Vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate que o amor é feito. De chocolate, soco, soco, chocolate, bato meu coração. É chique, né? É remanhar minha bunda. Mulher, bunda e os meninos que assistem meu canal, hoje eu tô aqui no meio do mundo, mulher, Paris, bem bonitinha. Quando não chove, quando não faz frio, quando não faz muito calor, é perfeito. Aí eu faço assim no meio da rua. Ei, tá se aplicando água, mulher. Deixa eu dizer aí, no vídeo de hoje, eu vou afastar porque tá se aplicando água aqui, eu não vou começar o vídeo molhado. Ei, vem, no vídeo de hoje nós vamos gravar sobre as sobremesas de Paris, as corras mais chicas que você pode imaginar de comida. Eu tô aqui no bairro número 6, que é o Cisinha Marrom de Simão, que é onde tem concentradas as corras mais caras. Eu juntei 4 anos de vídeo durante esse canal pra poder ter o dinheiro de comprar essas sobremesas. Provar, porque tem muitas que eu não comi, que eu não saio gastando dinheiro desse tanto nessa sobremesa. Provar e ver se presta. Aí vou dizer pra você aí em casa, se prestou o preço. Provando e reagindo as comidas mais chicas que tem dentro de Paris. As mais chicas não. O Marra Marromênico, as mais chicas. É pra mim, é chicos. Então eu vou comer do mesmo jeito. E aí, ô menina, a gente vai hoje nas boulangeries. Eles não sabem que eu tô filmando não, mas eu vou filmar do mesmo jeito. E nós vamos testar, mulher. Comprar, vou ver o preço, vou chegar lá e dizer assim, dê o chocolate mais gostoso que você tiver. Aí ela vai me dar. E aí eu vou filmar e chegar, eu vou comer em casa, né? Porque eu não vou comer no meio da rua. Gastar dinheiro no corra chique, dá só pra dar comendo no meio da rua. Bem aqui tem um, ó, Pierre Hermé. Lembrando que eu não tô sendo pago não, viu? Por nenhuma marca não. Era pra elas estar me pagando. Mas elas não estão, eu vou comer do mesmo jeito. Aí tem um nomezinho, ó. Essa aqui é Pierre Hermé Paris. É uma das mais chique, das mais famosa daqui. Vem de macarrão, mas eu não vou comprar macarrão não. Sabe por quê? Porque macarrão, a gente já conhece o gosto. Quem não conhece, quando você vem aqui, você come. Eu vou comprar as cores diferentes, né? As cores mais trombolas. Bom dia! Qual é a diferença entre os dois magasins? Aqui, nós estamos com 2, 44 anos, na região de boissão. Mas é uma pequena coleção de batisca e macarrão. Se vocês tiverem um pouco mais de coisas, vocês tiverem mais de coisas à frente. Mas se vocês tiverem, vocês sabem? Exatamente. Ah, isso aqui vai dar bom, Angelina. Esse aqui é muito conhecido pelos brasileiros. Aí é caro do mesmo jeito. Mas eu vou comprar pra ser, né? Dá o tchan, dá aquele clássico assim, tum, na cara da gente. Pô, eu vou comprar aqui, viu? E aqui, mulher, Felipe Cotetini, Paris. Eu não sei se é em Itália, eu não sei em francês. Diz que o croissant desse homem é bom que sobe. Eu vou olhar, gastar dinheiro de novo. Menino, eu tô a própria Julia Roberts, pretty woman. Mas é pretty woman do chilito, do chocolate, do doce. E foi caro, viu? Eu acho que eu tenho quase 50 euros aqui de doce. E tenho que comer tudo hoje, porque senão a meu fim não estraga. Diga, eita, vai me dar uma caganeira de luxo. Uma caganeira de ouro? Não, é bosta do mesmo jeito. Ô, coça é boza. Eu vou fazer um vídeo de comida e fico falando essas coisas. Eu não tenho um jeito. Ei, vou pra casa, porque agora eu vou testar as comidas dentro de casa, que eu não tô empregado de gastar uma fortuna em doce pra tá comendo no meio da rua. Ei, chegamos em casa. Agora é a hora, espera, agora eu vou me esquecer as coisas que eu comprei. Eu não sou acostumada a comprar essas coisas. E vou testar por ordem de chegada. Esses aqui é da Pierre Hermé. Aqui é o preço, que eu vou já contar pra vocês. Pierre Hermé, aí tem a caixinha Paris, ó, bem bonitinha. Um box de comida de gente chique. Que é comida de gente chique. Ei. A mulher botou um durex, ó, aqui em cima. Aí a caixinha, ela abre, ó. Ah, ela já abre no formato de... Como é? De comer, ó. Espera aí ainda. Esse aqui é lindo. Esse aqui que eu comprei. Eu comprei pelo rosto mesmo, assim. Achei bonito. Abre, mulher. Aí é assim. E disse, ó. Lindo. Olha isso aqui. Olha esse detalhe. Vocês estão vendo que eu sou a mais linda? E ele é cheio... Ah, velho, Maria. Eu tô toda arrepiada. E ele é cheio de... É como se fosse uma massa, ó. Com negócio. Aí é cheio de bolinha de nescau. E tem em cima Pierre Hermé. Ó, P-H. Pierre Hermé. Que é dourado, eu vou dizer que é ouro. Mas eu não sei se é ouro, não. Deixa eu jogar isso aqui no mato. Ó, pra gente testar pra comer. Vou pôr aqui no prato. Vou pôr aqui em cima. Esse doce aqui custou... 7,30 euros. Agora você vê mais ou menos que ele tem que ser bom. Eu vou... Como é que eu vou comer essas coisas, hein? Minha melipulã. Mulher. Ai, eu não vou achar ruim, não, isso aqui, não. Não tá. O cão de eu achar isso aqui ruim, não. Começou pelo preço. Olha. Chocolate derretendo. Misericórdia. Hum. Eu me arrepidei todo, irmão. Neninha que coisa gostosa. Minha gente, é sério. Esse aqui é muito gostoso. Tem um gosto de caramelo. Salgado. Com essas bolinhas que faz creque, creque, creque na boca da gente. E eu gostei. Eu vou ter que comprar esse bicho de novo. Mas custa 7,30 euros. Se eu tenho 30, é uma passagem. E tem amendoim dentro. Como é por dentro. Vocês estão vendo? Esse aqui tá validado. Pierre Hermé. O docinho que você tem que... Deu aquele docinho que é cheio, né? Ficcauzinho de bolinha. Então eu quero ver como é. Esse aqui eu vou botar aqui. Botar aqui. Que esse aqui já foi validado. Os que eu gostei, eu vou botar aqui. Os que eu não gostei, eu vou botar aqui. Esse aqui também é da Pierre Hermé. E também custou 7,30 euros. Eu achei chiquérrimo o desenho dele. E a Fê fez capulir. Ó. Parece um peito de alienígena. Olha. Parece um peito de um alienígena. Você já viu um peito de um alienígena? Não. Porra, isso aqui. Dos alienígenas de Marte. Ou dos outros cantos. Eu não sei não. Mulher é um bicho assim estrombólico. E a gente compra um bicho caro desse. Só vem a metade de um... De um morango. Não é nem um morango inteiro, não. E esse aqui é com limão e morango. Eu esqueci de perguntar a minha o que era. Olha. Ele é bem molinho. Bem moleço. Ah! Olha por dentro como é bonito. Olha. A gente subiu um cheiro de doce de goiaba aqui. Eu quero que eu tenha pagado 7 euros para comer doce de goiaba. Porque eu estou na cara daquela mulher. Eu quero uma corra chica assim. Do espaço. Valho. É tão maneiro. Que parece que eu estou comendo vento. Não é ruim não. É gostoso. Mas é suave. Nunca vi um bicho tão suave. Isso é feito de quê? De oxigênio? Menina. Eu me arrepio todinho. Que coisa estrombólica. Ó. Por dentro como é. Eu estou gostando de fazer essa reação de vídeo. Não sei se vocês estão gostando de assistir não. Mas eu estou gostando de fazer. Menino que é isso, hein? Eu estou encarando assim. Que eu estou tentando entender o que é. É muito suave. Mas eu gostei mais desse aqui. Mas eu vou validar. Porque esse bicho aqui é alienígena. Não é. Péssimo, mulher. Para tu não cuidar. Não é em todo canto que a gente acha. Não é um bicho desse. E aproveite bem esse vídeo. Que eu não vou fazer outro não. Porque eu não tenho desse tanto de dinheiro. Para estar gastando. Se não vocês façam uma vaquinha. E juntam dinheiro para comprar. Se corromper. Eu comprar para eu testar. Porque eu não vou estar gastando dinheiro. Uma ruma de dinheiro. Porque menino, foi caro. Depois eu dei quanto foi que eu gastei. Esse aqui é da Angelina. A caixa é belíssima também, né? Angelina é um dos mais conhecidos pelos turistas brasileiros. Aí quando você abre a caixa. Oh. Esse aqui é o Mont Blanc. Mont Blanc é a montanha mais alta da Europa. Ixi, ela colou. Ela foi com cola quente. Ah, porque assim. Não vai abrir não. Eu tenho que pegar. Eu pensei que ia ser uma cor assim bem chique. Mas tem que pegar assim. Mas sabe que esse cabelo de velho. Que aí. Mano, tem aqueles velhos que vai tirar o dinheiro no banco do Brasil. Que chega 5 horas da manhã na porta do banco. Aí pintei os cabelos assim. Furnido alto. Um pouquinho de grisalho. E esses vem aqui. Em francês é Mont Blanc. Esse aqui é o começo com a colherzinha. Esse aqui é um dos mais famosos do coisa. Rapaz, será que eu vou gostar disso? Porque essas cores às vezes é cheio de fuleraje. E quando vai olhar é coisado igual. Quanto foi isso aqui? 7 euros esse. Tá doido. Por isso que chama o Mont Blanc. Ó. Por dentro é branco. Isso aqui é o que, meu Deus? Porque às vezes não é chocolate, né? Às vezes é barba de moça. Tem gosto muito de cor, não. Tem um gosto de uma cor que eu não sei o que é. Não é chocolate. Chocolate tem gosto isso aqui, não. Tem um gosto. Deixa eu comer de novo. Não é ruim, não. Mas também não é aquela coisa que eu vou dizer. Vixe Maria, eu vou dar 7 euros pra comer isso aqui. Não é não. E eu ainda não sei o que é o gosto desse bicho. Rapaz, era pra eu te perguntar da mulher. Foi com a cebola, mas não. Não. Perdoe. Decepcionei com esse velho do banco. Tá aqui, quem quiser comprar pra experimentar. Mas assim, que é gostoso, gostoso, mas não. Depois que eu comi isso aqui, meu filho. Deus, rapaz, não gostei. Porque isso aqui, não veio mais o vento do meu dinheiro mais nunca. Eu tenho que fazer na minha vida. Esse aqui é da Felipe Cotettini. Cotettini. Eu não sei se é francês, se for francês, é Cotettini. Se for italiano, é Cotettini. Esse aqui eu achei o mais... O mais coisado, assim, de fora da minha realidade. Eu achei isso aqui. E foi o mais caro. Porque esse aqui foi 8 euros cada um. Olha isso aqui. Olha como é bonito. Esses aqui eu achei... Eu perguntei até a mulher, se era de comer, se era de enfeitar a casa. Minha filha. Esse aqui, o primeiro que eu vou mostrar, parece uma maçaneta de uma porta. Que eles armaram com verniz em cima. Eu disse, minha filha, Cotettini, se essa aqui é percumela. Ela disse, é. E esse outro aqui, parece um peito da alienígena. Também. Do jeito que essa aqui é. Porque essa aqui é a alienígena do norte, essa aqui é a alienígena do sul. Mas ambos são de Marte. E eu achei estrobólico, né? Eu achei diferente disso. Olha, vê uma etiqueta em cima. Essa etiqueta é como? Como não? Uh, cabaré. Mulher, espera aqui com esse daqui que eu vou comer isso aqui. Que eu achei... Olha que cor linda. Vou quebrar assim, né? Que é pra vocês verem da câmera. Olha, croque, croque. É branco. Que nem o véio do banco. Será? Se presta? Olha, por dentro como é. Menino, subiu um cheiro gostoso. Não é cheiro de cuíque. Como no comidas asiáticas. Esse cheiro é um cheiro gostoso. Gourmet. Isso aqui é gourmet. Não é você pegar um din-din, tacar leque condensado em cima e dizer, eu gourmet, dizer o din-din. Não, gourmet é isso aqui. De doce. Agora é cada. Eu tô passada. Chocada. Meu Deus, Jesus. Tô vindo pela primeira vez. É leve. É suave. Você come. Você não senta a ver do coração entupindo. Porque eu que sou uma pessoa que como muito chocolate, eu sento a ver do meu coração entupindo com todo respeito. Eu sinto que ele tá fazendo mal pra minha saúde. Aqui talvez esteja, mas eu não tô sentindo. É suave. Você bota na boca, você desmancha. E olha por dentro. É cheio de coisa. Tu tá vendo? Agora, isso aqui é uma explosão de sabor. Meu Deus. Não é isso aqui, esse véio do banco. Eu tô com nojo desse, véio. Esse aqui foi 8,40 euros. Mas assim, uma vez na vida, no dia do pagamento, vale a pena você comprar. Quer dizer, eu vou tirar desse dinheiro aqui do meu pagamento do mês. Vou comprar um doce desse assim, pra eu ter prazer comer degustando. Escutando um DVD de Alcione. Pois vale a pena. Esse aqui e esse aqui, pra mim, é o melhor que tem. Agora eu vou experimentar a fechadura da porta. Esse aqui eu tô com medo de comer e quebrar meu dente. Eu vou com aqui coisa com essa daqui. Esse aqui eu já sei que não se come. Vai pra cá. Eu sei que isso aqui é baunilha. Esse aqui é uma massa que deve ser a mesma desse. E aqui é a fechadura com verniz, né? É, aqui é bem suave também. Porque eu já tô sentindo só a papa, só a greia. Não. Esse aqui é chantilly. Chantilly. Ah, papinha. Vamos comer aqui. Vem, mulher. Tem um bicho, né? Tem. Tem. Tem um caramelozinho. Deixa eu pegar com um caramelozinho. Tá? Mesma cor. Mesma que nada. Tem um caramelozinho no meio. Só que como eu comi esse aqui, meu filho. Esse aqui deu uma surra nesse. Porque agora eu não tô sentindo gosto de nada. Aqui tinha tanto gosto que agora aqui não tem gosto nenhum. E comi esse aqui, né? Olha que bicha brilhosa. Menina! Esse é açúcar cristalizado. Ah, esse aqui eu gostei. Mas não tem muito gosto, não. Eu sou pessoa que gosta muito do sabor. Mas vou deixar esse aqui no limbo, no meio. Porque ele também... Porque ele também não é desgostoso como o véio do banco. O que é o véio do banco? Agora, esses três aqui. Os dois peitos de alienígena. E o bichinho aqui de Nescau. Oi! Perfeito. Vim aí em Paris. Vá na Pia Rermê. E na Filipe Cotitini. E compre. É lá perto do Bom Machê. Vou deixar aqui o nome das empresas. Eu não tô ganhando dinheiro por isso, não. Mas eu tô divulgando. A próxima vez que eu for lá, eu quero menos um de graça. Aqui é um doce. Porque um doce é um doce. Pode desligar, que acabou o vídeo já. Não é isso que eu tô abusado, não, menina. Mas foi isso o vídeo de hoje. Eu indo comprar as coisas. Prova nas comidas e comendo. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Porque se vocês não tiver gostado, foi perdido. O dinheiro que eu gastei. Que deu o quê? 7, 7. Não. Isso aqui foi 7, não. 7, 7 são 14. Com mais 7. 21. 21. 28. 28 mais 8. 30. 30. 28. 9, 30. 36 euros. Eu gastei nesses 5 doces. Pronto, eu não vou converter não, que eu não vou ficar doido. Ei! Pois foi. Primeiro e único vídeo. Ou não. Não sei. Provando comida chique da França. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro. E até o próximo vídeo. Ui! E até o próximo vídeo. E aí Vamos lá.